Segura da Quina, concurso 6.109, bolas posicionadas, valendo, embaralhando o globo girando, concurso 6.109 ao vivo, direto do Espaço da Sorte, 33, bola verde, mais 4 dezenas, 12, bola amarela, para você que fez a sua aposta, boa sorte, 47, bola preta, e eu claro que estou aqui na torcida por você sempre, um prêmio de mais de 15 milhões, já pensou? 65, bola azul, agora a última dezena, pensamento positivo, embaralhando, saindo, 0.8, bola cinza, então confira comigo, os números sorteados da Quina, 33, 12, 47, 65 e 08, e agora eu pergunto para os nossos auditores, vocês confirmam os números sorteados da Quina? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado pelas confirmações, aguardando apenas agora a validação do sorteio com a matriz da Caixa em Brasília, sorteio validado.